E aí, pessoal? Vamos falar sobre diversidade ou falta de diversidade nos filmes, novelas, seriados e muito mais. Pois é, eu começo perguntando aqui pra vocês. Você acha que diversidade no elenco é mais importante do que fatos históricos e a história do filme em si, o entretenimento? Por exemplo, a gente vai contar a história dos vikings lá na Dinamarca, na Noruega, mil anos atrás. A gente sabe que só tinha branquelo ali naquele lugar naquela época. Mas, se acha correto a gente deixar de lado os fatos históricos em prol de um elenco diverso, mesmo que isso vá contra fatos históricos? Ou vamos supor que nós fôssemos contar a história dos povos lá do Pacífico, os maures, que eram grandes navegadores também e descobriram várias ilhas. Tanto que isso até é mostrado aqui no desenho da Disney, na Moana. Você acharia correto colocar diversidade aqui? Por exemplo, encher de pessoas loiras dos olhos azuis, colocar alguns japoneses também, alguns africanos. E também os maures, que são os povos aí do Pacífico. Ou você acha que nessa época, nesse lugar do mundo, não tinha diversidade? E que seria incorreto colocar povos diferentes ali, sendo que se você vai contar uma história dessa época, não faria sentido. Você acha que tem como contar uma boa história sem ter diversidade aqui? Daqui a pouco a gente volta para isso. Mas por que eu estou falando disso? Eu normalmente aqui falo de países, né? Canal Olhar Internacional, tem meu outro canal também, onde eu também falo de países. Mas hoje resolvi falar de algo diferente. Vamos ver como que o YouTube entrega isso aqui. Vendo um canal de notícias, aqui eu vi esse ator dinamarquês ser questionado por um jornalista acerca da falta de diversidade num filme com um elenco totalmente nórdico, um elenco dinamarquês. Mas é um filme que a história se passa na Dinamarca, lá no ano 1700 e alguma coisa. Aí o jornalista falou que falta diversidade. Só antes, muitos de vocês vão reconhecer o Mads Mikkelsen. Mas muitos pensam que ele é americano, porque ele é muito famoso em Hollywood, apareceu em vários filmes americanos, falando inglês, mas originalmente ele é dinamarquês. Vamos lá. Ele riu da pergunta, né? O jornalista falou que é um elenco dinamarquês, um elenco totalmente nórdico e que falta diversidade. E assim, de início, vendo isso aqui, eu até pensei, não, o jornalista deve ser o equivalente dinamarquês daqueles jornalistas da Globo, né? O cara tá dando uma lacrada, né? Digamos. Só que, na verdade, ele tava chamando atenção. Quer ele acredite nisso ou não, concorde ou não, ele tava chamando atenção pra um fato que sim, há regras de diversidade. Se você faz um filme brasileiro, dinamarquês, japonês, coreano e você quer concorrer a prêmios internacionais, você tem que cumprir certos requerimentos de diversidade no seu elenco. Sim, senão você não está elegível a concorrer a prêmios internacionais. Então, e nisso, até eu fazia essa pergunta, né? O jornalista fez essa pergunta aí. Como que vocês vão fazer com essa questão, né? E o Mads Mikkelsen, ele já disse antes que, tá aqui uma frase dele, eu nunca serei fã de nenhum tipo de agenda politicamente correta. Eu acho que é a morte instantânea da criatividade. Pois é, eu também acho. Porém, nesse mundo maluco de hoje, se você não aderir à agenda politicamente correta, se você não forçar a diversidade, mesmo no caso onde não é cabível isso, né? Devido ao conteúdo do filme, do momento histórico, você não vai cumprir as regrinhas das autoridades internacionais do cinema, agenda ESG, e consequentemente você não tem investimento. E assim, se você vai fazer um filme e contratar um baita de um ator como o Mads Mikkelsen ou outros, precisa de cinema, de equipe, de estúdio, você precisa de dinheiro, logo investimento. Mas sem as regras da diversidade, você não consegue o investimento. Então assim, mesmo você que diz que é anti-lacração, que não gosta disso e tal, se você fosse um diretor, você provavelmente ia ter que lacrar pra lucrar. E é, o pessoal fala que quem lacra não lucra, isso é uma meia verdade, porque há momentos que de acordo com a agenda ESG, você é obrigado a isso, você é obrigado a sacrificar a sua história, a história do seu filme, a sacrificar fatos históricos, pra você ter um investimento pra fazer o filme. Se não, como você vai pagar a torre? Como você vai pagar o estúdio? Como que você vai ganhar seu dinheiro também, merecido? Então, acaba sendo uma questão complicada, né? Só que a gente vê que há um duplo padrão aqui. Porque nós vemos aqui que tem as regras, deixa eu colocar aqui nas regras. Só que essas regras, elas são mais assim pra filmes ocidentais. Mas, ó, você tem que ter aqui um... Não pode ser simplesmente um extra que fica 10 segundos no filme. Tem que ser ou o ator principal ou, pelo menos, o que dá suporte ao ator ou atriz principal. Tem que ser membro de um grupo que sofreu discriminação, um grupo subrepresentado, de uma minoria racial ou étnica subrepresentada, ou pelo menos 30% de dois... De pelo menos um dos dois grupos que são subrepresentados, né? Mulheres e comunidade LGBT. E aqui fala também de pessoas com deficiência física, né? O que... É, tem algo a dizer sobre isso. Se eu me lembrar, eu volto aqui e falo sobre o novo filme aí da Branca de Neve. Mas, então, como que você cumpre tudo isso? Não tem como você colocar ali minorias subrepresentadas quando você vai fazer um filme dos nórdicos. Ou então, vamos supor... Ah... Cara, algum momento histórico que se passa ali na Europa há mil anos atrás. É, só tinha gente branca. Eu vou fazer o quê? Então, não vamos mais contar essas histórias? É uma possibilidade. Assim, há muitas histórias interessantes que vêm da África, da Ásia, dos povos indígenas, que poderiam ser contadas. Sim, eu tô falando sério aqui. Moana é uma delas, né? Já vou falar aqui de outros filmes também. Mas tá aí. Eles não precisaram colocar diversidade aqui. Não faria sentido ter diversidade aqui. Mas eles contaram uma história aí dos povos lá das ilhas do Pacífico. E pronto. Tá aí. Há histórias assim também que vêm da África, de outros lugares da Ásia. Por que essas histórias não são contadas? Eles pegam histórias europeias que se passaram em lugares da Europa em momentos que não tinha diversidade. Era só branco, branco e mais branco. Era nórdico aqui, mediterrâneo ali. E pronto. E aí querem colocar pessoas que normalmente não estavam presentes ali naqueles momentos históricos. Como é o caso aqui do filme que eu mostrei pra vocês antes. Eu tô com mil abas abertas aqui, né? Então, tenho calma. Tá, que eles tentaram criar uma história aqui de uma mulher negra que foi pra Noruega mil anos atrás e se tornou uma guerreira líder dos vikings. É uma forçação de barra, pessoal. É porque não era bem assim. Então, sabe? Não precisa disso. Mas aí que tá. Eu não sei. De repente o diretor aí, o estúdio, teve que cumprir essas regras. Ele pode até discordar e achar que não. Eu queria contar essa história. Eu sei que historicamente isso não era verdade. Mas se eu não faço assim, eu não tenho meu investimento, não faço meu filme, não pago os atores e tá todo mundo desempregado. Então, eu vou ter que lacrar pra lucrar. E é uma pena. Porque como eu disse, você não precisa fazer isso. Há boas histórias. Olha aqui, Hotel Ruanda. Talvez eu vá assistir esse filme. Eu não assisti ainda, tá? Mas é um que eu quero assistir. Tá aqui. Vou assistir isso hoje, provavelmente. Um filme que eu assisti, que eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Mas, só um momentinho. Olha, talvez você se lembre desse filme. Impacto profundo. O asteroide colide com a Terra e pronto. Acaba com o planeta e poucos sobrevivem. O presidente dos Estados Unidos nessa época, nesse filme feito em 1998, há 25 anos. O presidente era... Cadê ele? Aqui, ó. Morgan Freeman. E isso foi antes, muito antes do Obama se tornar presidente. Dez anos antes. E você vê que, naturalmente, aqui, sem forçação de barra, sem lacração, sem nada, fazendo parte da história, naturalmente, colocaram ali o presidente negro. Olha que maravilha. Ninguém reclama. Você não viu a gente reclamando? É... Lacração. É... Não. Você vê? Ou seja, tem como você fazer isso. Né? É... Só que... Hoje... Eu não sei, meu. Parece que... Eu não vou nem falar. Enfim. Falar aqui do... O que eu fiquei de falar aqui antes que eu me esqueça, né? Dos... Dos sete anões. A... Esse aqui é o novo filme da Branca de Neve e os sete anões. Porém, os anões não são anões. Só tem um anão e os outros são pessoas que têm estatura normal. Mas quando você olha aqui nas regras, eles falam aqui também que você pode ter grupos que são subrepresentados e aqui eles colocam pessoas com deficiência. Só que na hora de realmente colocar as pessoas com deficiência, né? Anões. E há muitos atores anões. Cadê? Não tem... Ah, porque isso é discriminado. Não. E tem mais de um, mais de dez, mais de vinte vídeos viralizados ou semi-viralizados aí de anões de fato, de verdade. Anões da vida real reclamando disso. Ou seja, isso vai... Isso prejudica as minorias que essa agenda diz, alega, querer ajudar. Porém, vejam só aqui. E pessoal, eu peço desculpas aqui por estar pulando assim de um subtópico pra outro, tá? Eu tô acostumado a fazer vídeos de países e tal. Eu não tô acostumado a fazer vídeos sobre filme. Mas olha o duplo padrão que a gente tem aqui. A gente viu as regras no que tem que ter diversidade. Se for um filme ocidental, tá? Europeu, americano, sim. Agora, e quanto ao filme Parasita, um filme coreano? Um baita de um filme. Assisti, altamente recomendado. Tem uma história muito boa. Te surpreende muito, né? Não vou dar spoilers, mas vá assistir que vale a pena. E não tem um elenco diverso, né? É um filme que se passa na Coreia do Sul e, de forma não surpreendente, lá nós encontramos somente coreanos. Ou seja, esse filme ganhou aqui o Oscar, ganhou um prêmio. Eu não sei se foi Oscar, tá? Mas ganhou um prêmio internacional, merecidamente, na minha opinião, sem ter um elenco diverso. Então, ou seja, isso não prejudicou a história. E aí eu entendo, tá? Muitos podem dizer, ah, Rafael, mas isso é um falso equivalente. A Coreia do Sul, ela não tem uma dívida histórica, não é um país que invadiu e colonizou e participou da escravidão e tudo mais. E, pessoal, assim, eu entendo certas críticas, tá? Isso aconteceu a grupos subrepresentados, beleza, mas como eu falei, a solução... Eu já falei, já citei vários exemplos aqui. Volta aquela parte do filme onde eu citei histórias, boas histórias a ser contadas que vêm da África, da Ásia, dos povos indígenas e que não são contadas. Você quer dar uma força pra esses povos subrepresentados? Tem como! O que não é o correto... Eu até pergunto pra você, que aí faz parte de uma minoria. Você que é gay, você que é negro e tal. Você concorda com isso? Tipo, ah, ok, houve escravidão, os negros foram discriminados, os gays também. E o jeito pra gente resolver isso é você fazer um filme aqui sobre os vikings, numa época que só existia branquelo, de olhos azuis. Mas a gente vai colocar uma mulher negra lá e pronto. Isso é justiça social. Cara, você acha que isso tá te ajudando mais do que você contar a história do que aconteceu com Ruanda? Ou mais do que você contar a história lá da... Espera aí, eu tô com mil abas abertas aqui. Moana. Ou então você pegar outra história da África. O pessoal acha que na história da África só tem Rei Leão. Originalmente nem veio da África essa história, tá? Mas tem outras. Isso ajudaria muito mais do que você forçar a diversidade num período histórico em que não existia tal diversidade. E como eu disse, e volto a repetir, não faria sentido o contrário também. Vamos contar a história dos povos nativos do Pacífico. E coloca lá um monte de loirinho de olhos azuis. Também não faria o menor sentido. E eu criticaria muito se fizesse um filme assim. Olha aqui, essa polêmica desnecessária aqui, isso, ao meu ver, isso é ruim pra minorias. Porque tentam reescrever a história. E olha o que fizeram aqui, por exemplo, com a rainha Cleópatra. Que era uma mulher grega, de origem grega. Então, é branca, né? Fazer o quê? Mas aí colocam ela como uma mulher negra. O que deixou o pessoal lá no Egito muito puto da vida. Tentaram até proibir a Netflix no Egito. Falaram de processar a Netflix e tudo mais. Não sei se isso vai dar certo. Também não sou a favor de censurar. Eu acho que ideias ruins têm que ser combatidas com ideias boas. Mas, tipo, sabe? É uma forçação de barra totalmente desnecessária, né? E um grande problema também é que pra criticar isso, a gente é obrigado a pisar em ovos aqui. Porque sempre tem aquele pessoal que, por inocência ou por desonestidade intelectual, já vai lá e comenta e te chama de algum insta e tenta te cancelar. Então, ou mesmo que você diga, ah, Rafael, mas eu quero ver povos negros na Europa em momentos históricos. Tá? Tem uma história aqui, ó. A invasão dos mouros ao sul da Europa. Isso aconteceu? Em partes aqui você vai ver exércitos de africanos derrotando europeus. Fato histórico. E cadê? Eu adoraria ver aqui um drama histórico sobre isso. Mas também são histórias que não estão sendo contadas. Então, tá aí. Fica aí a dica pra vocês. Olha aí, ó. Olha que legal. Ou seja, tem como você contar uma história interessante e ter um elenco diverso, né? Eu digo pela décima vez. Não, é sério. Eu acho que eu tenho que voltar a fazer vídeo sobre países, mano. Porque tá difícil aqui navegar por 10 mil abas aqui e falar sobre filme. Mas, pessoal, tem mais uma coisa que eu tenho que lembrar aqui pra vocês. Eu disse que ia citar aqui o caso do Brasil também. Eu vou citar um caso que eu lembro nos anos 90 que até faltava diversidade. Eu lembro de assistir algumas novelas quando eu era criança. Minha avó assistia, minha irmã, minha mãe. Todo mundo assistia. Então, eu era criança e eu via também. Mas só que eu vi uma coisa. Meu, esse pessoal da novela, todo mundo bonito, com cara de classe média. Quando eu saio aqui na rua, eu não vejo isso, né? Eu cresci ali em Itaquera, na periferia de São Paulo, né? Eu não via isso na escola, não via isso nas ruas. Eu pensava, essa gente aí com, sei lá, com essas roupas bonitas, esse pessoal tudo branco. Onde que eles moram? Eles, sabe, pareciam uma realidade paralela, né? Então, sim, nesse caso aqui, era uma coisa meio estranha, né? Porque não refletia muito, assim, a demografia do Brasil. Principalmente, né, das partes mais pobres, né? Então, isso mudou, ok. Só que eu acho que chegou um ponto que acabou tendo uma pequena forçação de barra aí, em muitos casos, né? E, pessoal, eu falei bastante aqui de filmes, mas o meu canal aqui, nesse canal e no outro, eu falo sobre países. Então, pessoal, pra encerrar aqui, ou antes de encerrar, vou sugerir esse vídeo aqui sobre um país que dominou metade do mundo, só que caiu no esquecimento e ficou mais pobre que o Brasil em PIB per capita, né? Esse país é a Mongólia, porém, ele quase dominou a Europa, só que não conseguiu por uma coisinha. E a gente pode... tem uns filmes sobre isso também, que eu vou sugerir depois. O Império Mongol já dominou boa parte da Europa e da Ásia. De fato, foi por pouco que eles não dominaram a Europa inteira, o que teria mudado o rumo da civilização ocidental. O motivo que impediu os mongóis de dominarem a Europa foi algo um tanto inusitado. Daqui a pouco eu já conto essa história. Bem, é só clicar e assistir, vocês vão descobrir essa história e vai ter umas cenas de uns filmes interessantes aí nesse vídeo aí também. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.